Em águas bem mais profundas, uma enorme criatura caça com um único conjunto de dentes. E é uma das armas mais qualitáveis do oceano. Machos adultos podem ver o comprimento de um batão de ferro e o peso de um tanque de guerra. A caixa lote. Ela nada em todos os oceanos do mundo. As férias e os filhotes permanecem nas quentes águas tropicais e subtropicais. Machos adultos raramente se aventuram em águas mais frias, no Ártico e na Antártica. Todos os dias, este carnívoro gigante consome quase uma tonelada de alimento. Sua garganta é larga o bastante para engolir um homem adulto. Mas esses gigantes não caçam seres humanos. Eles consomem peixes e poucos. Tchau! Tchau!